Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e vamos comentar sobre o que os episódios 5, 6, 7 e 8 de Asas da Ambição. Eu já soltei um primeiro vídeo, lembrando a vocês que foi hoje mais cedo. Hoje na verdade eu tô gravando meia-noite, então já vai ser mais de meia-noite, porque eu acabei vendo mais tarde. E vai ter no domingo uma live às 15 horas com a Sandra do Instagram Ibu Vício Turco Oficial. Ela também tem TikTok, enfim, ela é administradora dessa conta e ela é super fã do Ibrahim Chilicó, assim como eu, assim, como muitas de nós, ou muitos de nós. E a gente vai comentar então sobre Asas da Ambição, uma discussão aberta com vocês, né? O que vocês acharam da série e aqui a minha opinião agora sobre como é que foi assistir os episódios 5, 6, 7 e 8. Gente, o quinto episódio, esse vídeo tem spoilers, tá? Já começa como? Eu fiquei nervosa. Afinal de contas, aquela demoninha da Asli bate na casa da Lali, ela tá pra sair de férias com o marido dela, com Selim, Selim, sei lá. E aí, ela vai lá e ela enche o saco, porque ela tá vendo que ela também vai ser comida por todo o sistema, né? Um dia da caça, outro é do caçador, um dia dela ser caçada, porque ela viu que aquela guliz não vale boa coisa. E dela também não vale nada. E aí, ela vai lá e ela instiga a Lali, ela diz algumas verdades pra Lali, mas ela é cruel. Dá vontade de entrar na tela e dar um... Sabe? Nessa garotinha. Fala, querida, tá falando com bir de acalai. Tá? Tu não tá falando com qualquer uma, não. Ah, abaixa essa cabeça aí, querida. Só que a Lali vai acabar caindo bastante na pilha dela. As duas vão conversar, vão brigar e tudo. E a Lali vai falar algumas verdades pra ela também, que ela não tinha se tocado, referente a ela não ter... Mesma pessoa, por mais cruel que seja, ela precisa ter alguma coisa que ela sinta, que ela ame, né? Então, ela não tem ninguém que ela ame. Ela fica pensando muito no Nil Sufi, que é a única conexão que ela tem com alguma coisa. Não tem família, não tem ninguém, não tem carinho por ninguém. E também nesse episódio, né? E daí por diante, desculpa, a gente vai ver a Muge. A Muge, na verdade, gente, é o quê? A Muge é uma Muge, a Muge é Muge mesmo de vaca, né? Ela é a tremenda de uma traíra, porque ela tem muita inveja da Lali. Ela apresentou o Kenan lá, anos atrás, pra Lali. E ela ainda não tinha nada com o Kenan, mas ela queria ter alguma coisa com ele. E a Lali acabou conquistando o coração do Kenan. Eles se envolveram. Fora isso, a Lali foi escolhida pela Gull e por um antigo chefe pra ser a âncora da TV. E ela era a redatora. Então, ela sempre ficou ali de figurante da vida da Lali, né? Então, vivendo aquela vida ali, ela fez muita coisa ruim pra Lali. O Kenan se toca disso. A Ashley, que é muito, né, cobra também, se toca. E a Lali demora muito. Então, o episódio lá no finalzinho, onde ela finalmente se toca, de que a Muge é uma traíra, é muito forte. A gente fica, assim, com muita, sabe, com pena dela também. A Lali é uma criatura de coração muito bom. É uma pessoa que se dedicou à família, mas que casou com um homem que não era a grande paixão da vida dela. E é aquele tipo de casamento que é grata por tudo que ele fez por ela. Mas esse próprio homem é uma pessoa tão bacana que ele sai de campo, tira o time dele de campo pra ver a mulher dele feliz. Primeiro, ele fez isso nos quatro primeiros episódios. Chamando o Kenan pra trabalhar com ela de volta. Ele não aceitou, aceitou, né? Ele viu que ela não tava feliz sendo dona de casa. E depois, ele tira o time de campo em outra... Já tinha acontecido na primeira temporada, lembra? Eles comentam sobre ela, só que como se eles estivessem bebendo uísque. E ele diz pro Kenan, é... Eu vou sentir falta, mas eu nunca mais vou tomar uísque. E o Kenan tá falando outra coisa, falando, ah, esse aqui é o último e tal. Só que, gente, quando o Kenan descobre que ela se separou... Para tudo. Para Brasil, para Turquia, para Itália, para Argentina, para o mundo, gente. O que que foi aquilo? A Lali tava lá, ela foge dele o tempo todo. Ela não quer ir bababá, e aí fugindo. E aí, ai, não, ai, hoje não, hoje não sei o que lá. E eu tô ali, né, ansiosíssima ali, com o telefone na mão pra tirar a foto desses dois juntos. Eu não aguentei, gente. Eu não aguentei. Eu fui lá. Meu celular, gente, tá só... Olha isso aqui. Olha, tá... É a série inteira, ó. Olha isso, ó. Olha o bofe. Ai, não, aqui entrou outra coisa. Peraí, que eu tinha dado um repost aqui. Olha o bofe, ela. Ela tava lá falando com um ponto. E ele falando, você se separou? Você agora é minha? Ela diz, é Vete. Ah, meu amor. Naquela hora, ela tava falando, eu sou a Lali Quiran. Eu falei, Lali Quiran? Tá na hora de dar pro Kenan. Termina esse negócio aí, minha filha. Vamos embora, que a gente quer o quê? Vocês querem ver tudo que a gente não conseguiu ver na televisão turca, porque é proibido lá. Tira as crianças da sala. Tá polo do Erdogan. Vamos embora, Netflix. E a gente viu. Claro que não foi cena de sexo, tipo filme francês, ou um chinto selvagem americano. Mas foi uma cena que a gente vê que aqueles dois amigos, meus amores, quando juntam, é lego. Ninguém separa. Não tem pra ninguém. São dois maravilhosos. E ali naquela cena, naquele embate, naquele negócio, não sabe onde termina, não sabe onde começa, a gente não quer saber, a gente só quer que a cena dure milhões de anos e a gente fica ali babando. Ai, hoje a giripoca vai piar, hoje o cá vai ter cabaré essa noite, é hoje que os sinos dobram, meus queridos. Porque aquilo ali, ah, aquilo ali, ficou no sonho da gente, ali na realidade de Dona Lali, que acordou como? Com um sorriso no rosto, né? Acordou ali, ah, estou com fome. Claro que ela está com fome, minha filha. Aquela ali é o quê? Aquele homem é um rodízio. Aquele homem ali não é um lacarte. Aquele ali é um rodízio. Tem pra todo mundo. Tá muito bonito esse homem, né? Ô, minha nossa senhora. Ah lá, lá. Bom, e aí? Eu não tenho mais nada pra falar, não. Vamos falar. Nossa amada odiada, que está trabalhando bem demais, Ashley, ela vê que ela vai levar rasteira ali, que ela deu na outra, o que é que ela faz? Aquela outra totalmente descompensada, que era assistente dela, disse que tinha jogado café em cima dela. Ela vai ter altos momentos, vai terminar o quê? Com a Gul, gerenciando ela. A Gul é outra que também não vale o que come, não vale o chazinho turco que ela toma. E aí ela coloca ela pra fazer um programa meio casa de família, né? Porque ela era meio barraqueirinha, ela chegava assim na frente, ela falava, é você e tal, achei bem casas de família, né? Ou seja, a Ashley Prochaska, né? Tinha a Cristina Prochaska, a Cristina Prochaska, como é que ela fez? Acho que era esse o nome da menina. E aí? Aí gostei. Agora, coitada da Lali se deu mal. Porque ela foi chamada pra trabalhar novamente, ela entrou e todo mundo ali... E gente, como aquela Ashley é insuportável? Tem necessidade dela tratar todo mundo mal daquele jeito? Ah, eu acho até que é meio exagerado, porque, por exemplo, dentro da emissora, você pode até ter essa desculpa, mas até a moça que dá aula de yoga pra ela, gente, quem é que vai ficar aguentando aquelas patadas daquela garota? Nossa, mãe do céu, insuportável. Eu tava louca pra ela se dar mal. Mas a Lali, com esse coraçãozinho de irmã Dulce, o que ela faz? Ela vai ajudá-la a sair da furada. Ela vai acabar tendo ali uma... Vai sobreviver um pouco ali com o programinha de Lala Caso de Família. E ela vai botar o Yusuf pra fora, porque a Lali fecha o contrato com o Yusuf sendo apresentador. Eu adorei, porque tinha o Kadir, que é aquele... Suleiman, né? Que era o homem que tinha saído, que era amigo, que só aceitou dar entrevista pra ele. Ele faz o Kadir de Argan, Segredo de Família. Ele é o malvadão da história lá. E dessa vez, ele era o amigo da Lali. Eu adoro ver esses personagens, esses atores que fazem uma constelação de um, constelação de outro. Maravilhoso. Deixa eu ver se eu esqueci de dizer alguma coisa, gente, que eu queria contar pra vocês aqui, comentar. Mas a gente vai comentar muito ainda no domingo. Tem muita coisa pra se falar. Mugei se deu mal, adorei. Mas ficou batendo palma pra Arlie, porque, enfim... Eu acho que Selin já cantou pra subir mesmo. Ele ia sair da série. Eu acho que a terceira temporada vai ter mais coisa. Obviamente. Eu acho que o Surf talvez se transforme num vilãozinho. Será? O Kenan tá produzindo o coisa... Mas ele não vai contra a Lali, né? Porque a Lali é a moça, é a pessoa que foi... Ele agradece a Lali tudo que ela fez. Mas vocês lembram que no primeiro ele sacaneou ela, né, gente? Então, assim, o mundo dá volta. O mundo é redondinho. É. Difícil, né? Difícil a situação. Não sei como é... E ela termina o quê? Com o que que ela foi, gente? Pro quarto? Será que o Ibrahim Selicó, será? Foi com ele? Ou foi com o ex-marido? Não. Ah, porque eu achei que ela fosse... Só pode ter sido com ele. Mas não fala o nome do quê, não. Acho que se fosse ele, teriam dito o nome dele. Não acha? Eu acho que teriam dito. Enfim. Eu tô ligando o Arak que tá andando no alergia. Mas é isso, gente. Excelente, maravilhoso. Eu tô com muita expectativa pra terceira temporada. Eu amei essa. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo, assistir os dois vídeos, preparar, maratonar, porque domingo tem live pra vocês. Eu espero vocês. Vai ter um sorteio muito bacana. E eu e a Sandra esperamos vocês no domingo, às 15 horas. Lembrando também que tô postando esse vídeo na sexta. Hoje à noite também tem uma live com o mundo das Dizzy. E a gente vai falar sobre a Jean Farah, Aile, aquela Sekla Benny que é ela que assiste. Então ela vai comentar com vocês e aí o spoiler vai correr solto, tá, gente? E a gente vai falar também sobre... E argando não, que eu quero fazer uma separada. A Jean Farah, Aile Bambasco, que eu tô atrasadíssima, gente. Mas vamos nos atualizar. Vamos ver o que eu consigo aí. Eu vou ficando por aqui. Um beijo imenso e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.